Música Não poupou a própria vida para nos salvar Como manso cordeiro assim por mim se deixou imolar Pagou na própria carne porque eu não poderia pagar Morreu no meu lugar Foi lá na cruz que ele me redimiu E os meus pecados assumiu Foi lá na cruz que me salvou E hoje escravo já não sou Ele mudou a minha sorte Cristo deu-me a vida Por sua morte Cristo deu-me a vida